A palavra de Deus, essa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema, sobre uma expressão que o apóstolo Paulo faz uso na carta de Efésios. Alguns domingos atrás nós falamos a respeito da vida nova que temos em Cristo Jesus, no capítulo 2, e damos uma boa andada ali, praticamente todo o capítulo 2 envolve isso, mas eu preciso voltar no versículo 15 de Efésios, capítulo 1, versículo 15, na qual eu gostaria de compartilhar com vocês esta palavra, porque algo muito precioso existe nesse texto, uma riqueza, para enriquecer a nossa vida espiritual, nós conseguir enxergar as coisas melhor, perceber melhor o mundo espiritual. Muitas coisas que nós enfrentamos e problemas, porque nos falta entendimento, e nos falta visão das coisas, tá bom? Domingo passado nós falamos a respeito de um cego, e ele sofria e padecia pela falta da sua visão, a visão física. E eu quero nesta noite falar sobre um outro tipo de visão, amém? Vamos abrir então a Efésios 1, versículo 15, que diz assim, Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor com a qual demonstro para com os santos. Vou dar só uma pausa aqui para nós darmos sequência. Olha que eu posso do Paulo, irmãos, ele começa falando, e escrevendo para a igreja, para a edificação da igreja. Ele começa a dizer, por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês. O que me chama a atenção, irmãos? Quando ele está dizendo assim, desde que ouvi falar da fé de vocês. Aí a pergunta que fica para cada um de nós, do que as pessoas ouvem ao nosso respeito? Do que será que falam de você? Pergunta para a pessoa que sabe, sei lá, do que que falam de você? Aí agora vem a outra pergunta, falam de bem ou de mal? Tomara que seja de bem. Vamos torcer para que seja coisa boa. Para de falar mal da gente, né? Tem alguma virtude aqui, tem coisa boa também. Mas interessante que aos irmãos de Efésios, a igreja lá de Éfeso, Paulo está falando de bem. E ele está dizendo o seguinte, desde que ouvi falar do quê? Dos problemas de vocês, a briga de vocês, do sangue que ferve em vocês, da explosão que vocês têm, dos nervos que vocês ficam tão preocupados e tensos. Não, ele diz, olha, desde que ouvi falar da fé de vocês. Aí uma outra pergunta também é, quem consegue falar da minha fé? Até onde falam da minha fé? Qual é a distância da fama da minha fé? Ou ninguém fala da minha fé? Qual é a fé, o tamanho da fé desta igreja? Na cidade. Falam bastante ou não? O senhor apóstolo Paulo vai escrever ao nosso respeito, o que ele falaria, o que ele abordaria nas suas cartas. Interessante que ele diz aqui na igreja, ele diz, olha, desde que ouvi falar da fé de vocês. Então, o que fala a nosso respeito? Ele diz, eu ouvi falar da fé de vocês. E eu quero juntar-nos fé com a obediência. Então, existe. Não há fé sem obediência. Sempre a obediência e a fé, elas andam juntos. Interessante que a palavra fé vem de fidelis. E fidelis vem de fidelidade. Fé é fidelidade. Fé não é algo sobrenatural. Que não existe uma ação. Quando o Tiago, por exemplo, ele fala que fé, e ele fala fé, e ele fala sobre obras, e que fé sem obras é fé morta, ele está explicando, irmãos, que a fé, ela tem ingredientes de ação, de atitude. Tem coisas, meus irmãos, que a fé não apenas dizem, ah, eu tenho fé. Ela é respaldada pela minha vida, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. Eu, nos apriscos, nessa semana que eu estava participando, na quinta-feira, uma pessoa ali, a anfitriã da casa, falando a respeito de um aluno, e o aluno sabe que ela é uma serva de Deus, e ela disse, a professora, ora por mim, porque as notas dele estavam mal. E aí, ela disse, olha, tu não precisa só de oração, não, hein. Tu precisa algo mais além de oração, tu precisa estudar. Então, na realidade, irmãos, fé implica em obediência. Não existe fé sem obediência, sem fidelidade. E quando o povo está dizendo, eu ouço falar da fé de vocês, está intrínseco aqui, está junto, está agregado a fidelidade que eles têm para com Deus. Então, fé e obediência, irmãos, andam juntas, elas não se anulam, não se contrariam, mas, pelo contrário, é uma força em Deus, a nossa fé, ela é respaldada por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós demonstramos, e pela mudança de vida também. Se alguém diz, ah, eu estou em Cristo, eu estou na igreja, estou tão feliz, o que mudou? Não, não mudou nada, mas eu me sinto bem, amém? Digo a você, continue vindo à igreja, continue buscando. Não desiste, você não venceu alguma área ainda, não pare, continue, persevere, e peça misericórdia, pela ajuda de Deus, para você vencer, as batalhas que você tem no seu dia a dia. Outra coisa que, Paulo, ouve sobre eles, ele segue ainda dizendo, no versículo seguinte, aliás, no mesmo versículo, ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor, e do amor, que demonstram, para com os santos. Eles também demonstravam amor, para com os santos. Não sou eu que devo falar da minha fé, eu não devo chegar para alguém e dizer, olha, eu tenho uma fé muito grande, a minha fé em Deus é muito grande, desde que os outros falem, eu não preciso dizer, olha, eu tenho um amor tão grande, pelos necessitados, que os outros vejam, que os outros enxerguem, que os outros percebam, que realmente diz isso. Paulo está dizendo, olha, ouço falar da fé de vocês, e eu ouço falar também, do amor de vocês. Dizendo que vocês vêm para com os santos, não é santos aqueles, de uma imagem esculpida, mas se referindo à igreja, que são aqueles que foram certificados, pelo Senhor Jesus. E outra coisa que Paulo diz, também, no versículo 16, ele diz, não deixe de dar graças. Isso aqui é muito importante, não deixe, não paro, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações, Paulo não para de dar graças a Deus. Toda oração, irmãos, ela deve ser composta, de quatro elementos. Toda oração, deve ser composta, de quatro elementos. O primeiro elemento, chama-se confissão. Chegar diante de Deus, Senhor, eu reconheço, que tu és grande, tremendo, poderoso, que tu és fiel, eu sou pecador. E eu me achego a ti, na qualidade de pecador, de homem indigno, e meio a buscar a plena misericórdia, ou seja, confissão de pecado, Senhor, eu pequei nisso. As nossas confissões, diante de Deus. Depois, a seguir de arrependimento, Senhor, eu quero uma mudança, a partir desta oração, mudança, nisso, 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 em áreas da minha vida, que estavam abertas. Terceiro elemento na oração, ação de graça. Agradecer. A Bíblia diz em tudo, sede, agradecidos. Somos chamados por Deus, para vivermos uma vida de gratidão. Sermos agradecidos a Deus. E Paulo diz, já renuncesso, eu não paro de dar graças, eu não paro de agradecer, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, na oração, Paulo Senhor, muito obrigado, pela vida do Ademir, Senhor. E ele, da Bíblia, diz que não cessa de agradecer, pela vida do Ademir. Não cessa de agradecer, pela vida da Karim. Não cessa de agradecer, pela vida do Pastor Daniel. São ações de graça, e diz, mencionando-os, mencionando nomes, na oração, pela qual ele agradece. Há momentos, meus irmãos, que na oração, nós mencionamos nomes, que somos agradecidos. Pessoas que são bênção na nossa vida, que lhe é bênção na sua vida. Quem são canais de bênção para você? Quem são aqueles que agradecem a Deus, pela sua vida, pela nossa vida? Paulo está dizendo, eu não cesso de dar graças por vocês, nas minhas orações, mencionando-os, mencionando-os. E aí sim, depois, então, vem as petições, na oração. O quarto elemento, a gente vai pedir. Interessante, que na oração, alguns já chegam direto, arrasando com tudo, já chegam pedindo, Deus, eu quero isso, Deus, me abençoa naquilo, me abençoa naquele outro, mas nem sequer, diante de Deus, se reconhece, como falho, como pecador, indigno de estar ali, nem sequer, agredentes do que já fez, nem sequer agradecem por algo, e já vem direto, pedindo, buscando alguma coisa, meus irmãos, há elementos de aquecimento da oração, que são indispensáveis, para agradarmos ao Senhor. E Paulo, ele usa dessa maneira, e Paulo aqui nos ensina, então, como orarmos, e aí ele vem pedindo, verso 17, peço, que o Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, e pleno conhecimento dele, e ele pede essas coisas aqui, que peço que o Senhor lhes dê, sabedoria, revelação, e pleno conhecimento dele, são coisas que nós, precisamos buscar, muito mais do que materiais, muito mais do que resolver os nossos problemas, porque aqui está a solução dos nossos problemas, se nós tivermos revelação, se nós tivermos, pleno conhecimento dele, se nós tivermos sabedoria, nossos problemas são, muitos deles já resolvidos, agora, eu quero fixar nessa noite a mensagem, no texto que Deus, incendiou o meu coração, e inflamou o meu coração, que está no versículo 18, diz assim, ora também, para que os olhos, do coração de vocês, sejam iluminados, amém? digam comigo, olhos, do coração, diga a Deus, ilumina, ilumina, os olhos, do meu coração, quando meus irmãos, nós não vemos invisível, nós temos problema, Paulo não está falando dos olhos físicos, Paulo está falando dos olhos, do coração, diz que foi dentro de Kila, que compôs o hino, abre os olhos, do meu coração, para que eu possa te ver, meus amados, é impossível ter um relacionamento com Deus, se os olhos do nosso coração, não estiverem abertos, não teremos revelação de Deus, entendimento de Deus, compreensão de Deus, se os nossos olhos, do nosso coração, eles não estiverem abertos, os olhos irmãos, eles são poderosos, os olhos que tem milhões, de nervos, os olhos que são ultra sensíveis, é possível irmãos, os olhos que tem um poder tão grande, o poder da informação, que vem através dos olhos, é possível você olhando nos olhos, de uma pessoa, você ver que a pessoa está triste, os olhos transmitem, o que a pessoa está passando, aqueles olhos preocupados, aqueles olhos, quando a pessoa está a cabeça baixa, quando a pessoa está cansativa, está pensativa, os seus olhos estão parados, congelados, não pisca, não olha para o lado, não está atento, ele está olhando para dentro, lembrando-se de alguma coisa, pensando em algo, os olhos transmitem, a nossa vivência, se você está alegre, os olhos mostram, alegria é mostrada pelos olhos, se você está preocupado, os olhos, demonstra preocupação, se você está tranquilo também, é interessante, irmãos, que os olhos do corpo, adoecem, nós usamos alguns olhos, alguns usam lentes, óculos, alguns tem que fazer um tratamento, nos seus olhos, os nossos olhos, precisam de cuidado, há quatro doenças, que precisam ser, tratadas nos olhos, a primeira doença, a primeira doença, é miopia, o que é a miopia, é aquela dificuldade, de chegar longe, há pessoas, espiritualmente, não conseguem, enxergar longe, há pessoas, que tem um problema, por causa do seu relacionamento, com Deus, que está fraco, está debilitado, então, os olhos do seu coração, não conseguem enxergar longe, tem dificuldade, até, ela está, a miúde, a fé está, abentada, e não consegue, ter esperança, de que alguma coisa, vai melhorar, e aquela expressão, meu filho, não tem jeito, e não vai ter jeito mesmo, o meu casamento, sempre foi assim, nunca vai melhorar, lá na empresa, sempre é assim, sempre vai ser assim, nunca vai melhorar, não consegue chegar longe, não consegue, ter uma visão, ampla, uma visão alta, uma visão, que vai além, quando o senhor, chama para o homem, ele diz, olha, olha as estrelas, quantas estrelas, é que pode se contar, Deus está dando, para o homem, para o homem, para o homem, uma visão extraordinária, então, a miopia, é uma primeira dificuldade, de enxergar longe, tem uma segunda doença, nos olhos, que é a hipermetropia, vê longe, mas não consegue enxergar, o que está perto, e aquela pessoa, fere tão facilmente, quem está do lado, longe, ela é uma bênção, perto, é um problema, aquela dificuldade, relacionamento, aqueles momentos, que a pessoa, se torna insensível, esse é um problema, na visão, hipermetropia, há um terceiro problema, na visão, que é a, prescriopia, que é o chamado, de vista cansada, cansaço das vistas, não enxerga, nem longe, e nem perto, e desiste de enxergar, não quer mais enxergar, só vive agora, no seu, no seu mundo, só vive cercado, agora, no seu reduto, do seu entendimento, impenebrecido, escurecido, por trevas, e o apóstolo Paulo, oro, para que sejam iluminados, os olhos, do vosso coração, e, quanta doença, que tem nos olhos, é a, estigmatismo, eu digo, irmãos, é o pior, é o pior, na vida espiritual, é o pior, é aquela visão embaçada, é aquela visão, a imagem distorcida, não tem foco, não consegue focar, nada certo, nem tudo que vê, é a realidade, ela distorce a realidade, é perigosa essa doença, distorce o entendimento, falta de compreensão, falta de, de compreensão, de exatidão, com relação, as coisas de Deus, interessante, nós também, que no olho, nós temos um dispositivo, no olho, bem próximo, bem junto, da retina, que é a fóvia, é a capacidade, de ver, irmãos, a fóvia no olho, é a capacidade, de ver um foco, um alvo, longe, mas ela percebe, o que está, na sua volta, por exemplo, se alguém está, com uma flecha, para acertar um alvo, não tira o alvo, mas vem vendo um cachorro, correndo, para lançar, a pessoa percebe, porque, essa, a fóvia, nos permite ver, perceber, o que está, na nossa volta, olhando no foco, enxergando no foco, você está vendo alguma coisa, mas você percebe, no segundo plano, o que está, na sua volta, interessante, que a águia, é o único animal, que tem, que tem, e que possui, três fóvias, ela tem uma no centro, ela tem uma, acima, e ela tem uma, abaixo, se ela, dá uma virada, com a sua cabeça, assim, ela tem, a percepção, de 365 graus, é, irmãos, quero dizer, é hora, de ampliar, a nossa visão, e o apóstolo Paulo, está fazendo uma oração, ele está fazendo uma oração, Senhor, abre, os olhos, do coração, desse povo, e ele está escrevendo, para a igreja, ele não está, escrevendo, para pessoas, que não estão na igreja, a sua carta, é destinada, para a igreja, para nós, é para mim, é para você, é para todos nós, são para os nossos líderes, líderes dos aprisos, das redes, é para você, que é anfitrião, é para você, que participa, é assíduo, é para você, que está com sede de Deus, é para você, que está chegando, pela primeira vez, a palavra, irmãos, é escrita, para nós, para a nossa edificação, e Paulo, quando ele está dizendo isso, irmãos, Paulo, ele pede quatro coisas, nesse texto que nós lemos, ele pede espírito de sabedoria, porque quando nós não temos, nós sofremos, nós padecemos, por falta de sabedoria, ele pede também, espírito de revelação, que é aquilo que não é possível saber, com a mente humana, nós somos limitados, e ele pede, ele pede também, prendo o conhecimento dele, porque o nosso conhecimento, a respeito de Deus, e das coisas espirituais, não é amplo, ele é pequeno, quanto mais vamos conhecendo, quanto mais vamos entendendo, melhor vai ficando, e melhor o nosso entendimento, e mais força nós temos, e mais graça de Deus, nós possuímos, e ele faz, a quarta, o quarto pedido, que, nossos, os olhos do nosso coração, seja iluminado, e eu quero, passando sobre isso aqui, irmãos, dizer, Paulo, ele escreve, com este propósito, que é para que conheçam a esperança, da qual Deus nos chamou, para que Deus nos chamou, ele diz assim, é para que conheçam, a esperança, para que Deus nos chamou, a segunda coisa, ele diz, para que entendam, e compreendam, as riquezas, da gloriosa herança, dele, nos santos, e a terceira, ele diz, a incomparável grandeza, do seu poder, para conosco, e eu digo, meus irmãos, por que sofremos, por que passamos por mares, por que os olhos do nosso coração, estão, está cegando, sofremos, por que não encontramos, uma alternativa, padecemos na vida, por que a nossa visão, ela é cúbita, ela é pequena, e o apóstolo pode dizer, para que seja iluminado, ou seja, para que haja luz, tem a tradição, que diz, para que seja aberto o entendimento, de vocês, mas as tradições, de mais peso, diz assim, seja iluminado os olhos, do coração de vocês, as vezes nós temos em nós, soluções de Deus, e nós não enxergamos, por que os olhos, do nosso coração, está obscurecido, nós só enxergamos, com os olhos físicos, com esses olhos, que a gente vai no oftalmologista, para cuidar dele, mas os olhos do coração, não enxerga, não vê, não percebe, não consegue entender, da grandeza, da graça de Deus, que Deus pode mais, do que Deus é capaz demais, e aí eu lembro-me, voltando ao Antigo Testamento, no livro de 2º Reis, uma passagem, que fala sobre o profeta Eliseu, quando, o rei da Síria, planejava alguma coisa, para atacar o rei de Israel, o profeta Eliseu, o homem de Deus, a Bíblia menciona, que o Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus, mandava avisar o rei, olha, te cuida, não passa por tal rua, não vai por tal estrada, porque o rei da Síria, está montando lá, um acampamento, para te prender, e para te matar, e te destruir, prontamente, o rei não ia, o rei mandava, uma equipe para lá, de soldados, para verificar, e observava, que era essa realidade, e aí então, o rei era comunicado, que ele estava, aquele caminho, e sempre, sempre, o rei da Síria, preparava uma emboscada, o homem de Deus, percebendo pelo Espírito, a quilômetros e quilômetros, de distância, centenas de quilômetros, de distância, e ela é comunicada, ao homem de Deus, um dia, o rei da Síria, perguntando, aos seus conselheiros, façam-me saber, quem deve vocês, quem deve nós aí, está dando todo o recado, para o rei da Síria, para o rei de Israel, e aí um deles diz, olha, na realidade, é um homem de Deus, o profeta, que tem olhos, tem olhos no coração, e ele vai lá e conta, rei, até o que tu conversas, dentro do teu quarto, o rei então, prepara, seus soldados, para ir até lá, oram-se, porventura, tudo o que eles conversam, tudo o que eles dizem, o profeta Eliseu sabe, porventura não ia saber, que eles iam lá, para aprender, para atacar ele mesmo, o profeta, é claro que sabia, mas por que ele não entra em um desespero, por que ele não faz, não fica apavorado, ai agora, o que vamos fazer, eles vão me atacar, vão me atacar, porque eu estou entregando, estou falando, tudo o que eles estão conversando lá, ele fica tranquilo, ele fica calmo, mas, a Bíblia menciona, que de manhã vem cedo, o auxiliar dele, o assistente dele, vai até a rua, para buscar a água, fazer alguma atividade, e ele percebe, o exército, dos assírios, ali na volta, e o menino volta apavorado, ele volta assustado, ele volta branco, como o papel, assustado, apavorado, e ele chega e conta, para o homem de Deus, ai homem de Deus, nós vamos, a nossa vida, está arruinada, porque o exército, dos inimigos, estão aqui, a nossa volta, mas ele tinha, os seus olhos, o seu coração, iluminado, ele estava tranquilo, e calmo, por que a gente agita, sua alma, diz o salmista, por que te incomoda, sua alma, por que te preocupas tanto, meus irmãos, a razão, para preocupar-se, a razão, para estar nervoso, a razão, para estar debaixo, de tanto medicamento, dos nervos, quando a nossa confiança, em Deus, ela está pequena, quando os olhos, do nosso coração, não conseguem perceber, as coisas espirituais, e queremos lutar, com problemas espirituais, com armas carnais, não dá certo, lutar com inimigo, com espada humana, não dá, lutar com inimigo, uma tábua, um soco, não dá, no pontapé, não vai, porque são problemas espirituais, que só são percebidos, com os olhos do coração, eu posso falar, dizendo assim, olha, eu oro, para que os olhos do coração, de vocês, sejam iluminados, sejam esclarecidos, para que vocês entendam, quantas vezes, os problemas, são tão grandes, e graves para você, porque você olha, com os olhos da carne, e não consegue enxergar, com os olhos do Espírito, não consegue enxergar, com os olhos, do coração, pela qual, o apóstolo, ora, e diz, Senhor, abre os olhos, ilumina os olhos, do coração, dessa igreja, para que eles possam perceber, para que eles possam ver, realmente, a realidade, quando o próprio Adelizeu, ele ora, para o seu moço, e a oração dele, é Senhor, abre os olhos, desse menino, não os olhos da carne, mas sim, os olhos do coração dele, os olhos espirituais, e a Bíblia diz, quando ele recebe a oração, do homem de Deus, do profeta, os seus olhos espirituais, se abrem, e ele consegue ver, o que os olhos humanos, não percebem, ele consegue ver, anjos, de Deus, naquele lugar, você não consegue, ver anjos, voando, assim por tudo, que lá andam, eles estão aqui, sim, eles estão no seu meio, a Bíblia diz, que eles são seres, ministradores, da parte de Deus, em favor daqueles, que vão herdar a salvação, anjos de Deus, estão aqui, você não enxerga, você não vê, porque você olha, com os olhos físicos, nós percebemos, somente o mundo externo, com os nossos olhos físicos, mas esses olhos do coração, que o apóstolo Paulo, ele ora, e ele pede, irmãos, é o que nós precisamos, que sejam abertos, para que nós possamos, possamos, entender as coisas de Deus, que não são perceptíveis, aos ouvidos humanos, que não são percebíveis, aos olhos humanos, que não são perceptíveis, ao senso humano normal, aquele que é carnal, não entende, e não cumpriente, as coisas do Espírito, e o apóstolo Paulo, está fazendo uma oração, abre Senhor, ilumina, os olhos do coração, desse povo, quando nós, temos nossos olhos, o coração iluminado, irmãos, nós vivemos, em alegria constante, os motivos, para chorar, são menores, porque temos, uma resposta, e temos, uma solução, porventura, não é o apóstolo Paulo, que depois, de ter sido açoitado, de maneira injusta, estar aprisionado, depois de terem tomado, muitas e muitas chicotadas, e terem sido colocados, em calabouço, estando ele na cadeia, e perto da minha noite, ele e Silas, estão cantando, louvores a Deus, você quer dizer, mas são gente maluca, são gente doida mesmo, porque como é que vai estar preso, e vai estar cantando, cantar, é para quem está alegre, cantar, é para quem está feliz, e como é que vai estar feliz, dentro de uma cadeia, e depois, irmãos, ainda apanhou, apanharam, chicotadas, sobre seus lombos, sobre suas costas, estavam em vergonhas, em carne viva, mas eles estão cantando a Deus, mas, o que acontece, irmãos, eles têm os olhos, do seu coração iluminados, eu quero orar nesta noite, que os olhos do nosso coração, estejam iluminados, para que possamos perceber, e ver as coisas, para que possamos ser sensíveis, a Deus, ao Espírito Santo, de entender, e de compreender, as coisas profundas, as coisas profundas, e as riquezas, as riquezas de Deus, para nós, interessante, que Jesus, começou o seu ministério, e, estava a beira, do mar de Galileia, os discípulos, que não eram discípulos ainda, eram pescadores, estavam limpando as redes, estavam consertando as redes, pescaram a noite inteira, nada apanharam, nada conseguiram, não tiveram êxito nenhum, aquele dia, seria um dia, em que os cobradores, iam chegar ao Pedro, e, vamos cobrar a conta, olha, não posso pagar nada hoje, porque eu não pesquei nada, foi hoje uma frustração, e Jesus, pregando a palavra, ensinando a palavra, despediu a multidão, e disse agora, para Pedro, olha, lança-te ao mar, e, joga a rede, ao lado da, direita, e eles dizem, então, Senhor, mas como é que nós vamos, fazer, se nós já pescamos, a noite inteira, e nós não pescamos, nós não conseguimos nada, sem mais, sobre a tua palavra, nós iremos, irmãos, o que que Jesus tem? Jesus tem os olhos do coração, e Jesus sabia onde é que estava o peixe, Jesus sabia onde é que estava o cardone, sabe qual é o nosso problema, irmãos, é que nós, nos falta, é, iluminação, nos nossos olhos do coração, sonhamos com os olhos físicos, e aí você começa a olhar, meu Deus, o que que eu faço agora? Meu Deus, é tanta conta para pagar, é tanto compromisso que eu tenho, estou vivendo uma pressão, por não ter recursos, por não ter condições, meus irmãos, Deus não precisa de recursos, Deus precisa de obediência, quando Pedro vai pescar, que Jesus manda, para pagar o imposto das duas tráquimas, e Jesus foi, Pedro foi, irmãos, na obediência, e Jesus sabia onde é que estava o peixe, porque tem olhos do coração, abertos, e iluminados, pergunto nessa noite, o que faz você viver uma vida aflita? Vou dizer para você, que não são os problemas que você vive, nem a carga que você carrega, não é a carga que você transporta, mas o que faz você sofrer, é a falta de visão, falta de enxergar, porque os olhos do coração, não estão abertos, em vez de orar, pela solução do problema, em vez de orar, para Deus te ajudar, a resolver os problemas, que você está mergulhado nele, olha e diga, Senhor, abre os olhos, do meu coração, para que eu possa contemplar, aquilo que é grandeza, e que eu não estou enxergando, não estou conseguindo ver, o andar com Deus, com esse, é quando nós temos nossos olhos, do coração bem aberto, quando os olhos do coração, conseguem ver a resposta, que os olhos carnais, não conseguem enxergar, que a nossa retina, que o nosso globo ocular, limitado, que apenas consegue observar, o externo, o físico, o material, Deus, irmãos, trabalha, no mundo espiritual, se nós não tivermos, olhos espirituais, nós vamos estar padecendo, chorando e sofrendo, as mulheres, que foram no túmulo, foram lá, para ver um corpo frio, foram para encontrar, uma tumba gelada, fria, e com uma pedra enorme, e elas iam, para o cemitério, para ver o corpo de Jesus, e elas perguntavam, quem é, que vai, remover para nós, a pedra, os seus olhos, estavam os olhos, carnais, encontrando um problema, físico, encontrando um problema, biológico, falta de força, nós não temos força, suficiente, muscular, para poder, remover essa pedra, a preocupação, nelas, irmãos, é, por causa, dos seus olhos, físicos, que impedia, de ver algo mais, porém, Jesus, já estava, ressuscitado, o milagre, já tinha sido, acontecido, segundo a sua palavra, e por que, que não entender a palavra, que Jesus disse, que é o terceiro dia, já estaria ressuscitado, porque, os olhos do entendimento, não estavam ainda abertos, porque os olhos do coração, não estavam abertos, estavam abertos, os olhos, os olhos físicos, e digo, meus irmãos, que os nossos olhos, físicos, nós fechamos eles, para descansar um pouco, nós dormimos, mas os olhos do coração, eles não se fecham, eles não descansam, eles não dormem, mesmo dormindo, nós temos uma fé extraordinária em Deus, e precisamos, até dormindo, estar com os nossos olhos, do coração aberto, problemas que nós enfrentamos, e batalhas que enfrentamos, é problema de visão, o problema de enxergar, como o mundo espiritual, é a dificuldade, de detectar, e de observar, e ver, por isso, eu posso, um palavra legal, para que sejam abertos, iluminados, os olhos do coração, e aquelas mulheres, estavam tristes, porque não tinha, quem eles abrissem o túmulo, chegaram lá, e encontraram o jardineiro, e aí o jardineiro, na realidade, era Jesus, e a Bíblia menciona, que elas não perceberam, que era Jesus, o próprio Senhor Jesus, já estava lá, e elas não perceberam, e disse, mestre Senhor, diga-nos, aonde colocaste-os o seu corpo, porque os seus olhos, e o coração, estavam abertos, mas a palavra de Deus, e a Bíblia menciona irmãos, quando Jesus conversa, e fala com elas, os seus olhos se abrem, os olhos espirituais, e conseguem perceber, e encontrar, outra passagem também, que nós encontramos, é os discípulos, que estão indo, para a sua cidade, para a sua aldeia, chamada Imaús, estavam eles, conversando, diz a palavra, menciona a palavra, e eles estavam conversando, entre si, de repente, Jesus se coloca, do lado deles, e eles olham Jesus, com os olhos físicos, os olhos da carne, não percebem nada, e conseguem ainda, se lamentar, Jesus do lado, quantas vezes, a solução de Deus, já está pronta, do nosso lado, está caminhando, do teu lado, Jesus está ao teu lado, e você se lamenta, ai, porque que Deus não me ajuda, porque Deus não me abençoa, sabe o que que falta, meu irmão? Falta que os olhos, e o coração, sejam iluminados, bem? Diga para a pessoa, que está do seu lado, é abençoado, que Deus abra, que Deus ilumine, os olhos, diga de novo para ele, os olhos, do teu coração, ai irmão, a gente só quer olhar, com os olhos da cabeça, só queremos olhar, com os olhos, da nossa cabeça, os olhos, que está embaixo, da nossa testa, entre o nosso nariz, e não conseguimos, enxergar, com os olhos do coração, nessa noite, eu desejo, que o Espírito Santo, de Deus trabalhe, de uma maneira, tão grande, tão forte, sobre você, e que ele, ilumine os olhos, do seu coração, que você possa ver, o que os teus olhos, não veem, que você possa enxergar, o que os teus olhos, não conseguem, fazer você enxergar, que o Espírito Santo, ilumine os olhos, do seu coração, porque isso aqui, irmãos, é profundo demais, quem vê, com os olhos do coração, irmãos, vê muito mais, vê além, não vê o material, vê mais longe, eu quero dizer, irmãos, há tesouros escondidos, há uma riqueza escondida, da qual o apóstolo Paulo, ele faz aqui, esta menção, e ele diz assim, oro também, para que os olhos, do coração de vocês, sejam iluminados, e aí diz assim, a fim, de, que, a fim, de, que, se você colocar, dois pontos, aí você vai perceber, o que ele está pedindo, a fim de que, conheça a esperança, para a qual, ele nos chamou, Deus nos chamou, irmãos, para sermos diferente, para sermos um canal de bênção, amém? Deus te chamou, para ser uma bênção, amém? Ele disse para Abraão, que chamou Abraão, acertou uma bênção, ele nos chamou, para sermos uma bênção, amém? Diga para a pessoa, que está do seu lado, Deus te chamou, para ser uma bênção, amém? E ele diz assim, para que conheça a esperança, para a qual ele nos chamou, as riquezas, da gloriosa herança, dos santos, segunda coisa, que precisamos enxergar, e a incomparável, grandeza do seu poder, para, conosco, a grandeza, do seu poder, para, conosco, o poder de Deus, não está limitado, o poder de Deus, é tão grande, mas que se os nossos olhos, do nosso coração, não forem iluminados, nós não vamos perceber, o poder de Deus, para conosco, então que Deus abençoe, que Deus abra, o teu entendimento, que ele trabalhe, de uma maneira, tão forte, tão preciosa, e para encerrar, ele diz assim ainda, ele nos chamou, as riquezas, gloriosas, da sua herança, nele, no santo, e as, e, com paráveis, grandeza, do seu poder, para conosco, os que cremos, conforme a atuação, da sua poderosa força, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar, a sua direita, nas regiões celestiais, muito acima, de todo o governo, e autoridade, poder e domínio, de todo o homem, que possa ser mencionado, não apenas nessa era, mas também, na que há de vir, Deus o colocou, todas as coisas, debaixo dos seus pés, e os designou cabeça, e o designou cabeça, de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude, daquele, que enche todas as coisas, e, em toda e qualquer circunstância, que enche todas as coisas, em toda e qualquer, circunstância, que, Deus e irmãos, venham estar trabalhando em nós, há tesouros escondidos, há uma riqueza enorme, em Deus escondido, há uma conquista extraordinária, em Deus escondido, e já foi nivelado, e está a nossa disposição, mas, em vez de estarmos buscando coisas, nós venhamos buscar em Deus, Senhor abre os olhos, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar, para que eu possa ver, abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do meu coração, Senhor, que eu possa enxergar muito mais, que eu possa enxergar muito bem, amém? E, lhe caducou uma mensagem, do domingo passado, aquele cego, ele era cego no físico, mas não, no seu entendimento, ele sabia que ele poderia trazer para ele, o que ele precisava, se você está aqui, e acha que não tem esperança para você, somos pior do que aquele cego, mentira, mas cremos nele, que ele pode fazer, infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos e pensamos, os olhos do nosso coração, estão abertos, bem? Quero convidá-los para o nosso caro de pé, quero nessa noite orar.